E aí, velho, agora você vai pegar! Calma aí, calma aí, calma aí! Hoje eu vou deixar o C atirar em mim com essa arma aqui, pode pegar? Vamos poder atirar com essa daqui? Pode atirar! Mas eu vou atirar no C com arma de dinossauro, beleza? Arma de dinossauro? Sim, olha o dinossauro, bô! E eu vou atirar no C com essa arminha aqui de dinossauro aqui! Olha essa arminha aí! É essa aqui! Então tá bom, então, então, bom! Tá preparado? Vai lá, então! Tô, tô! Ai, tchau! Tô, tô, menino! Você tá rindo, né? Pera aí, agora que eu vou lá preparar a minha arma, beleza? Pera aí! Hoje você vai sofrer, coitado! Hoje você vai sofrer! Pronto! Vamos lá! Que monte de negócio você fez de novo! Já era, filho! Já era! Vem cá!